Fala pessoal, não esquece que amanhã é dia de UFC Barueri e eu conto com a sua torcida e seu apoio para junto com a energia natural do Amazonasai, sair vitorioso de mais um combate. Dessa vez é na nossa casa e eu vou para cima dele, conto com a sua força.